A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, a casa caiu e a sua ruína foi completa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quando nós vivemos o final do ano, festas, presentes, sonhos para o ano novo que se aproxima, encontro entre as pessoas, confraternização, conversa, tantas coisas sem dúvida bonitas que nós experimentamos durante este período. Só que pode acontecer que as pessoas passem por essas comemorações todas e depois se sintam vazias. É bom nós tomarmos consciência de que só a vivência da palavra de Deus, e não a repetição do Senhor, Senhor, mas só a vivência da palavra de Deus, a fidelidade a Ele nos dá a experiência de uma construção sólida na vida. É construir a casa sobre a rocha. Daí, uma boa oportunidade nesses dias do final do ano, de rever a nossa vida. Rever o caminho que percorremos, experimentar com toda a força a palavra do Senhor que vem ao nosso encontro, deixar que ela nos transforme profundamente, que ela mude a nossa vida, de tal forma que, experimentando-a viva, nós possamos ter a solidez da rocha na construção de nossa existência. É a palavra de vida eterna.